Tentando obter divertimento. Olá, meus amigos. Eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2768. As imagens aí mostram que nós estamos aí tentando obter um pouco de divertimento aí neste local. Afinal de contas, isto daí não é uma pista de skate, não é um local adequado para skatar, mas o piso aí está bastante polido, bastante liso e isso é coisa muito rara aqui na cidade. Nós estamos falando de uma cidade onde, onde quer que você vá, o piso sempre é pedregoso, tortuoso, cheio de ondulações. É muito difícil você ver aqui na cidade um local onde você tenha um cimento, um piso bem tratado, bem feito. Então, estamos aproveitando o local para recuperar as habilidades, porque foram quase dois anos parado, talvez um ano e meio, mas nós percebemos alguma perda de reflexos e perda também de preparo físico. Então, estamos aí trabalhando no recondicionamento e para isso nós precisamos de um piso liso. Além disso também, este daí é um local novo, onde nós não tínhamos estado antes. Então, também tem aí uma diversão extra por ser, digamos, ares novos. Embora o local propriamente dito não seja novo, mas ele foi remodelado, ele foi reformado. E também nós estamos aproveitando aí enquanto o piso está íntegro, porque muitas vezes a qualidade do material é péssima e rapidamente ele começa a se deteriorar. Começam a surgir rachaduras aí, desníveis. Então, estamos aproveitando aí enquanto tudo está novo, aproveitando enquanto dá para usar. Esse local aí tem poucos meses de inauguração, algo em torno de cinco meses de inauguração. Então, estamos aí aproveitando, mas é difícil, porque nada aí é apropriado, nada aí é adequado. Estamos também aproveitando esta quadra aí, justamente nesse horário que não tem ninguém, porque como a pista, como essa quadra é nova, foi recém-inaugurada, então ela é muito disputada. Nesse horário aí em que essas imagens aparecem, eu estou aproveitando porque, embora trate-se de inverno, mas estava aí bastante calor e nós percebemos que o pessoal costuma ir aí um pouco mais tarde, quando o sol começa a diminuir. E também não era nem tanto exatamente o problema do calor, mas é o problema do sol na cara, porque o sol começa a se pôr e ele fica ali bem na direção do gol. Então, quem vai chutar o gol para um lado aí, o lado do horizonte aí da imagem, não consegue enxergar o gol, porque o sol pega na cara. Então, por isso que o pessoal aí não estava aí nesse momento. Nessa ocasião específica da filmagem, apareceu uma nuvem que ficou na frente do sol. Então, por causa da nuvem, deu aí uma escurecida, mas nesse dia aí, estava fazendo um sol bastante forte, que estava realmente incomodando. incomodando, por causa do ofuscamento. Mas também estamos aproveitando enquanto o local está adequado. E realmente seria uma pena se o pessoal estragasse esse piso aí com manobras de skate. Então, considerando que tem ali o trecho mais adiante ali nas imagens, o piso ali que dá para andar de skate, então nós imaginamos que o pessoal aí do skateboard vai preservar um pouco mais aí esse piso aí e vão tentar manobras, fazer manobras na área que está mais adiante ali. Porque realmente a quadra aí, ela foi muito bem feita mesmo. Esse piso aí está muito bom. Nós estamos andando aí de skate, mas é longboard e nós não estamos fazendo manobra. Porque realmente o que estraga o piso são as manobras aéreas. Começando pelo ollie, por exemplo. Mas o ollie, embora ele também seja agressivo para a pista, ele provoque rachaduras, o ollie não é nem o pior dos cenários. As manobras de flip, essas são piores, porque o skate pode cair em 90 graus e aí ele pega com o parafuso, o parafuso do truck de ponta no piso. Aí não há piso que sobreviva a um esforço, a uma solicitação desse tipo. É só você ir nas pistas de skate que tem aí 3, 4 anos e você vai ver que o piso ali está cheio de pequenas perfurações. Então realmente essas manobras de street aí acabam com qualquer piso. Mas vamos ver se o pessoal mantém aí esse piso por mais tempo. Porque pelo menos para andar de longboard assim, um rolezinho for fun, ele serve bem aí e nós estamos preservando aí a integridade aí do conteúdo. Lembrando que a prioridade aí é para o pessoal do futebol. Então eu estava curtindo aí o rolê, pouco tempo depois o pessoal chegou ali com a bola e aí a gente sai, porque a gente sabe que esse daí não é o local dos skatistas. Então sejamos aí cordiais, sejamos civilizados. Isso daí é uma quadra de futebol, não é uma pista de skate. Então quando eles chegam, você sai. E também mais uma vez a gente pede para os skatistas para respeitar essa quadra aí e não usar essa quadra para fazer manobras de street. Use o trecho que está mais acima ali, porque lá ele é adequado. Até mais meus amigos. Tchau.